Sejam todos bem-vindos. Hoje vou postar mais um vídeo aqui no canal, penúltimo dia do campeonato de Paralelas. Hoje é a vez do Claudio Silva, aqui da cidade de São Paulo, da cidade de Casa Branca. Tem 45 anos. O cara é monstro, hein? O cara é um super atleta, maratonista, faz aquela estenia, faz tudo. Todos os campeonatos que eu faço aqui no canal e tá participando. Claudio, brigadão, meu amigo. Deus te abençoe de coração mesmo, viu? Agradeço muito. Todos os campeonatos que você tá junto aí, participando dos campeonatos. Já venceu vários deles, né? Campeonato Flexão. Antes de a gente ver o vídeo do Claudio aí, pedi a vocês que não foram inscritos ainda pra se inscrever no canal, pra fortalecer cada vez mais, deixar o joinha aí, assistir os vídeos e comentar, tá? E Deus abençoe aos inscritos e a você que tá sempre comentando meus vídeos aí e deixando aquele joinha. Deus abençoe a vocês de coração. Vamos ao vídeo agora. Tchau. 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 Abençoe cada vez mais. E a vocês todos os inscritos do canal aí, tá? Ah, lembrando. Amanhã, se Deus quiser, vou postar o último vídeo, tá? O vídeo do vencedor do campeonato paralelo. Vai sair amanhã o vídeo do campeão.